Agora, questão número 7. Tem-se três barras A, B, C, D, E, F aparentemente idênticas. Experimentalmente, constata-se que 1. A extremidade A atrai a extremidade D. 2. A extremidade A atrai a extremidade C. 3. D repele a extremidade E. Então, letra A. A. A, B, C, D e E, F são imãs? B. A, B é imã, C, D e E, F são de ferro? C. A, B é de ferro, C, D e E, F são imãs? D. A, B e C, D são de ferro, E, F é imã? E D. C, D é imã, A, B e E, F são de ferro? Temos a resolução da questão número 7, onde nós temos três barras A, B, C, D e E, F, né? E elas são aparentemente idênticas, tá? E ele faz três experiências que são importantes. A primeira é o seguinte. Ele diz que a extremidade A atrai a extremidade D. Até aí, a gente não pode afirmar nada, porque se uma extremidade atrai outra, uma pode ser imã e a outra não, né? Pode ser só, pura e simplesmente, uma barra de ferro, tá? Isso quer dizer que na atração você pode ter extremidades, logicamente, de nomes diferentes, mas você pode ter um imã e o outro pode não ser um imã, tá? Vamos lá. Depois ele diz que a extremidade A atrai a extremidade C. Senhores, se a extremidade A atrai a extremidade D, se a extremidade A também atrai a extremidade C, significa que, com certeza, CD não é imã, certo? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é só uma barra de ferro. E o A atraindo tanto C como D, senhores, logicamente, o A é imã, certo? Mas para que a gente tenha absoluta certeza de que é um imã, basta que extremidades sejam repelidas. Então, por exemplo, se ele diz que a extremidade D repele a extremidade E, significa, então, que o CD com certeza é imã. Ah, Doulas, mas você disse que não era imã. Então, na verdade, você poderia ter o A, B também não sendo imã. Então, eu já sei o que acontece, senhores. Se a extremidade D repele a extremidade E, é porque, com certeza, com certeza, aqui ou é norte e é norte, certo, senhores? Ou, ou, aqui é sul e aqui é sul. E aí, a gente chega à seguinte conclusão, de que se E, F aqui é norte, aqui é sul. E CD aqui é norte, o D é norte, o C é sul, certo? E, logicamente, AB não é um imã. Então, significa, então, que AB não é imã, porque ele é atraído tanto pela extremidade C quanto pela extremidade D. E a mesma coisa a gente faz embaixo, senhores, né? Se a extremidade E é sul, a F é norte. E se a extremidade D é sul, a C é norte. Então, certamente, CD e EF são imãs, correto? Então, a gente diz, a letra A, né? Ele diz assim, AB, CD e EF são imãs, errado. AB é imã? Não. E CD e EF não são imãs? São de ferro? Não. AB é de ferro, CD e EF são imãs? Exatamente. O nosso gabarito, senhores, então, só pode ser a letra C. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.